Rapaziada, é o seguinte, hoje a gente tá aqui finalmente pra gravar pela primeira vez aqui no canal o Câncer de Arena Um dos jogos que o pessoal mais pede pra que eu grave aqui para o canal Até porque é um jogo campo de batalha, pra quem tá ligado eu tô gravando muito jogo campo de batalha aqui no canal Até porque é o meu estilo de jogo favorito, no caso é o que eu mais ando jogando atualmente no Roblox, né rapaziada E também porque ele é focado em Jujutsu Kaisen, não à toa que recentemente ele atualizou Trouxe o novo personagem de Chozo de forma gratuita e também um personagem de acesso antecipado que é o que a gente vai testar hoje Que no caso é o Riguruma que cara, diga-se de passagem, é um dos meus personagens favoritos Acho que talvez só fica abaixo do Yuta, tá ligado? Então bom, bora lá testar o Riguruma e ver se de fato ele tá bacana, se tá ficando forte E também se o jogo é bem feito, né cara? Porque eu em si nunca joguei o Câncer de Arena, pode ser uma surpresa, mas eu realmente nunca joguei esse game Então bora lá jogar pela primeira vez Bom, bora lá então, né pessoal? Novamente tá aqui pra trazer mais um jogo Campo de Batalha aqui para o canal Dessa vez o Câncer de Arena, muita gente pediu pra que eu gravasse ele Vou ser sincero aqui novamente, tá rapaziada? Que bom, eu nunca joguei o Câncer de Arena Eu já vi o meu irmão jogando, meu irmão que também gosta muito de jogos Campo de Batalha Só que eu nunca parei pra jogar, mas eu sempre vi ele jogando e sempre achei o jogo de certa forma interessante Só nunca parei pra gravar de fato Mas era tanta gente pedindo que eu falei, cara, quer saber? O jogo atualizou, bora tá gravando alguma coisa do update E bora ver como é que ele se sai, né rapaziada? É sempre assim, pra quem não sabe que no canal é assim que funciona A gente grava um jogo, se ele for bem, a gente continua gravando E se ele for mais ou menos, a gente ainda dá alguma chance em si Pra quem sabe futuramente acabe tornando ele meio que um dos jogos principais do canal Pra trazer vídeo update, vídeos variados e assim por diante Tanto que é esse meu plano com o jogo Como tem muito personagem já Eu tava pensando de de vez em quando eu trazer vídeo dele jogando com cada um deles Porque de vez em quando eles passam por rework e assim por diante Então acho eu que vale a pena Então comenta se vocês querem, por sinal, tá? Outra coisa também, só queria aproveitar esse começo do vídeo pra pedir, né? Pra quem curte o conteúdo, lembra Dá like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho Tamo junto E também comenta o que achou do Riguruma Acho que ele tá ficando forte? Acho que não tá? Comente aí, ok? E bora lá primeiramente testar aqui o Riguruma Porque como eu nunca joguei o jogo Eu quero ver primeiramente como é que é, no caso O sistema de combos aqui do game, né, rapaziada? Então bora lá, então Aqui o M1, né? Eu acho que o M1 não muda, pra ser bem sincero De um personagem pro outro Mas sei lá, depois a gente testa isso aí, no caso, né? Mas beleza, M1 básico aqui, no caso Acho que eu devo até aquela parada, no caso, né? Dos três hits e você derruba o cara no chão Então um, dois, três e derruba o cara no chão Exatamente, tem aqui também, bacana Aqui a gente tem também o 10 pra trás, no caso, né? O 10 que é muito bem feito, né, cara? Na maioria dos campos de batalha E aqui não seria diferente, né, rapaziada? Bem bacana a animação, tá? Mas bora lá ver as duas habilidades que estão disponíveis Porque até então só tem duas realmente, né, rapaziada? Sendo o primeiro aqui o Heavy Slank, no caso, esse bem aqui Ih, nossa, eu fui acertado bem na hora, cara Mas aparentemente ele dá uma martelada aqui no chão, né? E o Gavel True Acho que é assim que se pronuncia, perdão, se tiver errada a pronúncia, né? Ah, esse é de curto alcance, né, cara? Então bora esperar um pouquinho aqui pra utilizar novamente Porque depois a gente já vai logo PVP, né, rapaziada? Porque, mano, é aquela parada O Higuruma tem duas habilidades Então de toda forma eu vou estar em desvantagem mesmo que eu treine Então nem compensa parar pra treinar, eu acho, né? Então, olha aí, ó, novamente o martelo Bacana, né? E agora aqui, no caso, a segunda habilidade Olha aí, cara Bem bacana e... Oh, da hora Ai, puxa, que bacana, cara Então dá pra continuar a combo, possivelmente, né? Bem legal Agora bora lá pro servidor público Pra ver se de fato a gente consegue já derrotar algumas pessoas Com esse personagem que tem apenas dois golpes, tá ligado? Então bora lá tentar, né? Rapaziada, passando aqui no meio do vídeo Só para avisar vocês que, para quem não sabe O canal é patrocinado pelo grupo do Discord Pixel Pass Lá você vai encontrar, além de Robux, também Game Pass em vários jogos que estão fazendo muito sucesso aí no Roblox E tudo isso por um preço mais em conta Fora que comprando lá você vai ajudar muito, mas muito o canal Ah, Jandri, não sei comprar e tal Bom, tem chat lá explicando tudo certinho O servidor dele está tudo bem organizado Então é muito difícil você se perder lá Fora que também tem chat de avaliação Provando que toda compra feita lá é feita de forma segura Então é isso, o link do grupo está aí na descrição Boas compras e bora voltar para o vídeo Tá, bora lá então, né? Pessoal, estamos aqui agora no servidor público E bora lá tirar x1 agora contra o pessoal, no caso, né? Nossa, ele está com a do jogo mesmo? Ele só tem a skin do jogo simplesmente, rapaziada Eu realmente não sei, tá ligado? Mas bora lá então, cara Ele está aqui, né? Eu vou tentar usar o martelo alguma vez Só para tentar me acostumar com o alcance, cara Eu vou errar muito Esse martelo eu tenho certeza que eu vou acabar errando bastante, cara Então eu vou tentar pelo menos me acostumar no caso aqui com a distância Calma aí, opa Estranho, cara O maluco utilizando a habilidade parece eu, velho Bora lá, velho Avança aí Beleza, errou Beleza Ah, droga Eu dei 4 hits, cara Eu tenho que tentar me acostumar com essa parada, velho Porque realmente como eu só jogo muito mais o Shannon Guns Meio que eu fiquei mal acostumado com os outros Battlegrounds, né, cara? Tem o, no caso, o Ultimate, né? Que eu estava me acostumando de volta, né? Mas mesmo assim Bora lá, né, cara? Cadê? Distancei um pouco Beleza É Bem pé no chão, pelo menos, as habilidades aqui, né, rapaziada? Mas bora lá, né? Beleza Ele errou ali Ative isso aqui Droga, eu não... Mano, eu não acertei, cara Eu tenho que acertar essa parada em algum momento, velho Papo reto Opa Ah, droga, eu não consegui defender Beleza Eu consegui me atacar Boa Calma aí Defende Ah, não deu Calma aí, calma aí, calma aí Ah, beleza Tá Não morri, mas tô quase lá Bora ver aqui então, né? Calma aí, defende Beleza Beleza Ele acabou errando novamente Tá, que isso aqui vai Acertei? Acertei Beleza Agora eu acertei, cara Bora lá, então Ok Vem pra cima, mano Bora, vem pra cima logo aqui que Ou eu morro, eu te ataco aqui logo Beleza Ele acabou errando ali Ok Acho que ele acha que eu vou avançar, cara Mas eu não vou avançar não, vai Não faz nem sentido pra mim avançar agora, né? Cadê? Opa, errou Beleza Acertei Acertei Beleza, cara Aí vai avançar aqui Beleza E pronto Ó, e um combínio, cara Eu não sei se eu acertei o último hit Mas Dei um combo aí no caso, né? Beleza Avançou aí Oxe, quebrou a defesa Achei que não quebrava a defesa, cara Calma aí, então, né? É, será que eu ganho dele, cara? Será que eu ganho da AK? Não sei, hein? Bora ver aqui no caso Beleza Beleza É ele ali? Cadê? Eu não consigo ver de longe, cara Não, não é ele ali Cadê? Tá, tem esse rapaz bem aqui no meio Será que ele é muito bom? Bora ver aqui Acertar ele aqui Eu errei novamente Beleza Ah, cara Toda vez eu tô dando 4 hits, velho Eu tenho que me acostumar com essa parada de Dá apenas 3 hits, velho Aqui também, velho É porque eu não sei se é o time que é um pouco diferente Tá fazendo me atrapalhar, cara Mas deve ser isso, possivelmente, né? Mas peraí Ataca aqui no caso Ó, é um pouco No caso o M1 aqui Ele é um pouquinho melhor no caso, né? Pra acertar, né, cara? Sei lá, velho Bora lá, então Nossa, o cara foi pra trás aí agora Não deu pra defender Achei que eu ia conseguir defender aqui agora Beleza Oxe Ah, tá No caso Nossa, eu vi ele utilizando aquela arma Amaldiçoada Achei que ele tava com a do Toji, velho Mas ele tava não, velho Cadê? Bora lá pra cima dele Beleza Acabei errando Nossa, olha aí, cara Será que é Será que é coisa do personagem? No caso Ó, a voz dele é um pouquinho melhor No caso, né? Parece Beleza A gente não se vê aqui um pouco Ok Acerta aqui Beleza Defende isso aqui É, dá pra defender pelo menos o lobo ali, né, cara? Ou não É, dá pra defender Nossa Calma aí, cara O alcance daquilo ali, velho Cê é louco Beleza Ele me derrotou aqui também, né? Mano, dá hora, velho Nossa, eu tenho que testar depois esse Megumi Gostei das habilidades Calma aí, sai daqui Calma aí Beleza Aí Ok, né, cara? E bora procurar outra pessoa No caso, tem esse cara bem aqui Bora lá contra ele aqui Cadê o avanço aqui? Não acertei Que droga, velho Calma aí, avanço aqui nele, vai Bora ver se eu acerto Acertei Beleza Avanço aqui nele Aqui Vai, acerta aqui Beleza Agora puxa ele pra perto E combina Beleza É, o bom que pelo menos É a segunda habilidade aqui No caso do Riguruma Quando acerta, cara Dá um Nossa Caramba O que que foi aquilo ali, cara? Dá um dano da hora, né, velho? Dá um dano maneirinho, velho Cadê? Beleza Ele conseguiu aí No caso, contra-atacar Ok Acerta aqui ele Droga, mano Pior que dá pra me ter acertado, hein, cara Eu bobei ali Cadê? Acerta aqui Boa Vai puxar pra perto E acerta aqui, vai Nossa, eu errei, cara Mano, eu tenho que me acostumar com essa parada Enquanto eu não me acostumar Eu vou acabar perdendo as batalhas, velho Tô vendo isso Beleza Perdeu É Beleza Eu percebi que ele tava avançando Eu acabei defendendo no caso, né, cara É, minha primeira kill aí no caso Bacana É, uma parada que eu tô percebendo é isso, né, cara Como é minha primeira vez jogando, cara Eu tô tentando me acostumar aqui com alguns combos em si, né, cara Mas pelo jeito o jogo não é tão complicado em si O que é muito bom pra mim, sinceramente, né Bora Tem aquele cara lá de novo Bora enfrentar ele aqui novamente, né, cara Cadê você aqui? Beleza Beleza Vança aqui Combinho Eu tô até aproveitando pra ver logo quanto de hit que vai dar esse aqui no caso Quanto de dano no caso, né, cara É, eu acho que eu vou ter que esperar mais um pouco pra utilizar o Heavy Slam Ou eu tenho que utilizar ele de uma forma um pouco mais eficaz, né, cara Será que é um, tipo, spamando, talvez, o Heavy Slam? Não sei, pra ser bem sério com vocês Cadê? Que please já, cara Papo de please, velho Bora X1 aqui, mano Aí tá aquele problemático aqui agora, ó Vou esperar um pouquinho e... Heavy Slam É, eu não sei, cara Eu realmente não sei, rapaziada Aí ele utilizou o que eu acho que deve ser um counter no caso, né Beleza Agora, mano, agora eu vou ser quebrado aqui, né, velho Cadê? Ah, droga Droga Mano, tinha clicado já pra avançar já anteriormente, rapaziada Cadê? Se tem ele aqui Certo aqui Beleza Derrotei mais um aqui no caso Oxi Ah, é finalização, eu acho Oxi Não, calma aí Que estranho, velho Eu joguei ele pra cima e ele sumiu simplesmente, velho Acho que eu derrotei ele no caso, então, né Beleza Tem esse carinha aqui também Bora lutar contra ele aqui É, o cara tá 1v1 ali Não vou atrapalhar ele não, né, cara Eu sou... Mano, eu tenho essa parada, né Eu não gosto de atrapalhar 1v1 de ninguém E... Mano, o que é aquilo ali, cara? Mano, acaba a expansão de domínio do nada Um bocado de vazio roxo ali, velho Que isso O cara aqui quase morrendo, não Não vou derrotar aquele carinha não Que é covardia, cara Cadê, ó O Kaido aqui de novo Calma aí Vem, Kaido Pode vir, Kaido Que eu pego aqui Se tu ganhar de mim, cara Meu Deus, calma aí Agora que eu percebi Calma aí, calma aí, calma aí Sabe aqui Beleza Mano, ele tentou Ele tentou ele no caso, vai Ele vai ter que vir rápido, eu acho Porque vai acabar, possivelmente, a dele, né Então eu posso talvez me aproveitar disso, será Cadê Olha, cadê Ele não tá me vendo aqui Eu vou deixar ele avançar, cara É, ele foi embora, simplesmente, né Cadê Só o meu cabelo aqui, ó Só o meu cabelo ali Calma aí, avanço aqui Ah, que droga, velho Ele tem vantagem nessa habilidade, velho Que droga, mano Cadê Beleza Outra habilidade dele aí Ok, né Ah, eu realmente não sei como é que funciona Essas habilidades do Toji Então eu acho que eu vou jogar dessa forma aqui mesmo, cara Mais recuadinho aqui mesmo, né Não dá nem pra defender isso aí, ó Cê é louco, velho Ah, beleza Eu fui jogado aqui no cara da parede, velho Beleza Cadê Sai desse jeito aqui Beleza Bora, cara Eu não perdi ainda não, cara Tu vai embora mesmo, velho Cadê Bora Calma aí Opa E agora, como é que eu faço pra cautelar isso aqui Ah, não tem como, né, cara Cê é louco Eu achei que no caso era uma habilidade, tipo Que dava Como eu posso explicar Eu achei que era uma habilidade, no caso Que, tipo Dava vários cheats, tá ligado Mas não, é só um agarrão mesmo, no caso, né Bacana, velho Bacana Só que é Sei lá, velho Depois eu vou testar novamente aqui Pra ver se eu consigo, no caso, né Tirar um PvP até melhor, rapaziada Com as outras habilidades Porque eu até penso que vocês comentem Qual a próxima que vocês querem ver aqui Porque tem muita, cara Tem aqui no caso a do Chozo Tem aqui a do Hakari Do Nanami Tem até essa especial curse aqui, cara Mano, tem bastante Então comentem aí qual vocês querem que seja a próxima, tá Mas é isso Vou finalizar por aqui Muito obrigado, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo, tá Novamente, fiquem de olho no canal aí Porque vai ter mais vídeo aqui Se tudo é certo de que eu seja de arena Eu conto com a apoio de vocês Tamo junto E até a próxima Fui Calma, calma Que o vídeo não vai acabar por aqui, não Fica aqui o agradecimento A todos aqueles que se tornaram membro Ou impulsionador do grupo do Discord Muito obrigado mesmo O nome de vocês estão listados aí na tela Saibam que vocês fazem total diferença Pois com esse apoio A gente pode continuar produzindo vários eventos E sorteios lá no Discord E também a gente pode se manter Sempre gravando vídeo Com a melhor qualidade possível E tentando sempre melhorar Aqui no canal, ok? Muito, muito obrigado mesmo E agora sim Até o próximo vídeo Tchau